Cara, e aí, não sei pra você, mas as piores ocorrências que eu peguei na minha vida eram de bêbados, drogados, né, briga de marido e mulher, que o cara tá sob forte emoção, que ele tá transtornado da briga, né, então eram as piores ocorrências que eu peguei. Troca de tiro, prisão, cara armado, perseguição a carro, tudo isso é massa. Mas essas ocorrências é a que pode enrolar o camarada, porque o bêbado não escuta você. Se você disser, vou atirar, ele diz, atire. Muitas vezes se o cara tiver drogado, a força dele multiplica. Multiplica. Aí o que acontece hoje com a polícia? Não sei, aqui no RN, a guarnição é composta de dois homens. Onde é que você vai atender uma ocorrência de boa com dois homens? Aqui são três. Mas você dá uma cacetada no cara, o cara não sente a dupla. Não sente não, você tá drogado. Tá drogado, ele não sente a dupla. Tá bêbado demais. Bêbado. E aí ele vem pra tomar a sua arma. Ele vem pra tomar a arma do cara, na briga. Por isso que quando eu me deparei, me deparei com a ocorrência. Eu tava na base e era um bar ao lado da base, da base policial. Vizinho. E eu sozinho. E aí uma briga generalizada no bar. Um cara com a... A mulher diz, ó, tem um cara com a faca esfaqueando todo mundo no bar. Cara, quando eu cheguei, eu não vi quem que tava com a faca. A faca era aquelas facas de serra pequenininha de pão. Um monte de gente, tu vai achar a faca? Impossível. E garrafa voando. E vai pra frente, vai pra trás. Se fosse uma peixeira, ainda dá pra ver. Quando o cara levanta, eu vi, né? E a mulher dizendo, atira. Atira, policial. Eu digo, Copom. E eu bem calmo. Copom, prioridade. Copom, qual é a prioridade? Eu disse, ó, tem uma briga generalizada aqui. Tem um cara com faca aqui, esfaqueando todo mundo. Eu não tô vendo quem é. Manda apoio. São muitos indivíduos. É carrafa voando aqui, eu não posso fazer nada. O policial, ele não pode se emocionar, entrar no meio pra intervir, não. E aí eu fiquei, manti minha distância segura, porque minha vida é prioridade. E eu só atiro no que eu vejo. O cara atira, atira, atira. Resultado, o cara deu uma facada numa pessoa. Quando ele deu a facada numa pessoa, as pessoas se agarraram com ele. Eu consegui tomar, só cheguei, não mérito do meu nenhum. Pisei na mão dele, peguei a faca. E aí, todo mundo pra delegacia. Quando chega na delegacia, que o cara que foi esfaqueado vai, representar, né? Que foi uma faca aqui, ele já tava na delegacia. Mas é um corporal simples, né? Simples. Aí, quando ele olha, o cara bêbado meteu a faca pra todo lado e acertou o próprio amigo. Tá. Aí ele disse, não, não vou representar não, porque ele é meu amigo, não sei o que, blá 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 blá. Agora imagina se eu tivesse... Aí, a ocorrência não foi pra frente, o delegado não tinha o que fazer. Aí, imagina se eu tivesse atirado. Vou contar outra coisa que eu me lembrei aqui. A gente foi acionado, isso lá em Cajazeiras, uma das últimas ocorrências. A gente foi acionado pra atender a Maria da Penha. Pois, quando a gente chegou lá, a mulher dizendo, não, meu marido aqui tá quebrando tudo, dando em tudo. Beleza. Quando a gente chegou lá, o cara altamente bêbado, que não conseguia ficar nem em pé. O que tinha dentro da casa da mulher, ele quebrou. E ainda ameaçou dar nela. Não deu porque ela correu com os filhos. E tem um filho que já era bem grande. Resultado. A gente chegou lá, que o cara viu a polícia. Isso foi a guardição que eu estava e eu tinha apoio. Quando o cara viu a polícia, o cara se levantou pra dar na gente. Quando ele lá se levantava, não aguentava nem ficar em pé. Caiu num posto de lama lá. Eles esgotam em pé da calçada. A gente não fez nada, a mulher de lado. Vendo, tudo que estava acontecendo, a gente pegou e imobilizou o cara. Ele mesmo, bêbado. Eu e mais dois policiais, a gente não conseguiu algemar ele. Só conseguiu algemar quando chegou mais dois. Porque cada um segurou num braço, outro na perna, a gente algemou e amarrou. Mulher de lado, olhando. Vamos pra delegacia. Quando a gente tá nas ocorrências, eu sempre gosto de conversar. Sempre gostei muito de conversar. Cheguei pra mulher e eu disse, tudo bom com a senhora, tudo? Ela disse, a senhora faz quanto tempo tá com esse rapaz? 21 anos. Eu disse, como é? 21 anos. Ela disse, não, ele é gente boa. Mas quando tá bom. Quando ele bebe, que toma um remédio controlado, tá aí. É quase, como ela diz, é quase rotineiro acontecer isso dentro de casa. Só que eu tenho medo de meu menino entrar no meio e Deus o livre, ele matar meu menino ou meu menino matar ele. Aí, resumindo. Ela disse, a senhora sabe que isso aí um dia é o que vai acontecendo, sabe? Não, Deus me livre, não sei o que, tá certo. Resumindo. Se a gente tivesse entrado na emoção, como você falou, tivesse metido a penha num cara. Quando chegou pra representar, não, não vou representar não. Que ela é meu marido, eu gosto dele. E aí, adianta você se envolver emocionalmente? Não adianta. Outra ocorrência que a gente pegou em Catolé, uma das primeiras. A gente chegou lá no, acho que era Parque do Povo, que o povo chama lá. Rancho do Povo. A mulher estava desmaiada. Morava num bairro periférico. Ela é usuária de droga e ele também. Entraram numa discussão, sei lá o que diabo foi, o cara deu uma palada nela e ela ficou desmaiada. A gente chegou lá, ela só veio tornar com o pessoal da SAMU. A gente encostava nela, falava e ela desmaiada. Beleza. Leva ela. Isso, inicialmente, a gente fez as buscas e não achou o cara. Deram as características que tudo a gente não achou. Quando chegou na delegacia, a outra viatura fazendo ronda, encontrou o cara. Quando chegou na delegacia, sim, a gente levou ela para o hospital. Medicado e tal, só que não achou hematoma na cabeça. E detalhe, onde ela caiu, ficou, acho que um palmo de uma quina de uma pedra. Se tivesse pegado na quina, ela teria morrido. Que tinha pegado na cabeça, tinha sangrado até a morte, vamos dizer assim. Quem disse que ela representou? Aí você vai, pega o cara, queda no cara, não adianta. Os tempos mudaram. Infelizmente, os tempos mudaram. Mesmo com a legislação que mudou, que disse que você tem cível e agressão. Mas o problema é, não tem agressão visível. Quem é que representa? Só ela. Se tivesse uma agressão, ia ser o quê? É ação pública incondicionada. A gente tem o dever de representar. Mas como é ela, ainda vai fazer o quê? Vai obrigar ela? Não vai. E o delegado não faz? Não faz. Não tem testemunho. E o pessoal da família dela, que depois chegou lá, ficou revoltada com ela. Ele só era bem feito. Era pra ele ter matado você. Só não tenha calma, relaxa. E isso vai ser 90% da atividade policial. 90. Que o povo acha que vai entrar, vai trocar tiro, vai não sei o quê, mas 90% das ocorrências vai ser briga de marido e mulher, bêbado, som alto, um gato em cima do telhado. Vai ser isso aí. Você lidar com um ser humano é complicado. Às vezes você faz tudo com um bom coração, doido pra pegar, mas infelizmente a população tem dessas. Principalmente quando envolve Maria da Penha. A legislação muda, mas infelizmente o padrão das pessoas não muda. O cara fica doido pra pegar uma troca de tiro, uma arma, um negócio, mas não... É desse jeito. Infelizmente. E até mesmo quem é do Rio de Janeiro não vive trocando tiro toda hora, não. O pessoal fala, não, porque policial é o policial do Rio de Janeiro. Realmente, a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade surreal, completamente diferente. Realidade de guerra mesmo. Mas 90% do serviço, tive aqui um policial, é PPO, numa viatura. E quando vai ter uma troca de tiro daquela, o STF proíbe, vocês podem falar isso, alguém proíbe e não pode subir o murro e a polícia não pode ter apoio do helicóptero, enfim.